ultimamente já não tenho me importado só falando um gajo isso deixa-me irritado sou uma boa pessoa mas serei mal educado pisca só os olhos vai sofrer golpe de estado dança-me sem promo tipo um precipitado mas manu no imita não terás bons resultados quando um gajo atua home tu serás vaiado nigga eu vou pro trono e tu fazer pro caralho o mal da falta eu sou insano exagero na minha conta aumentou zero sou marido desses weppens ou vos como quando quero e se fazem de famoso juro que eu não vos conheço eu sou fresco pra caralho sinto frio no inferno eu ando farto de dizer que eu não vos sinto fundamos essa cena nigga em 2005 brincar com todo mundo mas não brinques comigo raps parecem com essa crise e eu não vos sinto esses weppens são mosquitos somedão e comichão se inspiram muito num gajo já não sei que original vejo o mundo do meu jeito e ah tem a minha visão essa merda não é mix é uma compilação boto artistas tipo Thanos faço isso nigga anos assinei mais um contrato fecho recursos humanos quando canto causo danos tu não sabes os meus planos já botava fogo nisso antes dos açorianos eu vi os atuarem de borla e a dizer que lhes pagaram os fizeram cara feia como sempre não assustaram como sempre não brilharam não tenta encontrar minha clique acho que vou abrir garrafas porque eu to a chillar no beat tanto brilho não é da roupa eu sei que isso te incomoda eu sou a merda mas não cheiro mal tipo a tua boca foda a pila na cor não sei que é falta de respeito e eu nem falo do que eu sigo mas eu faço direito não complico se o assunto é enterrar os MC's quem não concorda cria o mundo dele ou outro país bicho thanks miet young family da contigo e o foco esta no build kill hey yo mou mano mierks daqui ao cota vander boy eu tranco essa new school só preciso do under cartel da coreia se assemelha ao de sicilia deus no meu comando mas eu próprio me dou pilha tão com comissões sabem que o raço ta coça bicho de sete cabeças no buraco da tua moça ser famoso ta da raiva já não to aguentar toda boa tem boi massa só tem 15 vou maiar em lutas de palavras eles sempre vão evitar e há testemunhas longe de ser de jovar minha vida não é coca então não mete o teu nariz bem burrado sou mais rependo do que ainda no fim seu mimado boli leite tu és uma flor de lixo rap não é prioridade já num brinco de MC's penso impensável niggas alegam feitiço exame da prostata muitos anos nisso isso é flava niggas eu tenho o dom da palavra sonflava comigo ficas aspira tom corleone e tu tom quicas viajo nos pensamentos e onde vou ficas vejo niggas submissos porque a baby rica sei bem o que quero não preciso de incentivo parto destes rappers mentirosos compulsivos queres fuder comigo traga contra conceptivos mil de outra essa merda e off e não é relativo ah fuck freak me peço topo não mês de trec Tchau, tchau.